Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? O mês está acabando e eu sempre faço no início do mês a pronta entrega atual, né? E eu acabei esquecendo, então agora que eu lembrei, falei, bora lá fazer, tá? Todo mundo sabe que eu tenho um espaço aqui dentro da minha casa, né? Aqui na sala. A sala está lá e eu não tenho estoque ainda disso e nunca pretendi ter e não terei. Eu tenho apenas uma pronta entrega básica pra atender assim prontamente algo que alguém pede, tá? Então, temos aqui máscaras 5 em 1, que eu comprei, todo mundo viu, que eu tinha comprado várias. Ontem, inclusive, vendi uma pra presente. Tem ali um Renovil Botox, lá atrás um Renovil Antidade, esse pós-barba aqui e uma máscara de cabelo, tá? Aqui uma caixinha de sabonete da Avon e aqui a mesma coisa, só que eu montei um kit, tá bom? Temos aqui um batonzinho perdido, ali um brilho também da Moranguinho, creme de meu pés, colônias infantis, essa é lá atrás. E um Petit, que foi brinde da PIVI também, né? Aquele copo ali de namorados, brinde da PIVI, um na Radiante. Papai e bebê, que são aqueles sabonetes com saboneteira. Esses esmaltes aqui é do de brinde, ó, é feio de Natal, ó, tá vendo? Eu mostrei pra vocês. Aqui uns desodorantes, mas é tudo pro meu uso, conforme vai acabando eu vou pegando. Ali temos sabonete facial, um shampoo cabelo e corpo, essas marmitinhas aqui. É, potinho, né? Mas é tipo uma marmitinha aqui. Foi brinde da PIVI também, mas eu só separei e coloquei assim no saquinho. Caixa de sabonete da Avon, só tô com essas, os copos que eu comprei do fornecedor. Aqui também tudo brinde, ó. Essa colônia de coco e mais aquele hidratante da Abelha Rainha. E aqui é um sabonete facial da Avon. E por último, as necessaires que eu comprei também do fornecedor. E eu coloquei assim num saquinho. Também ontem saiu outra pra presente. E aí eu deixo tudo assim no saquinho, entendeu? Elas são bem grandes, gente. Eu mostrei pra vocês elas, que eu peguei uma pra mim, arrumando minha mala pra Fortaleza. Pra Florianópolis eu mostrei pra vocês. né, que ela é enorme, cabe muita, muita coisa. E lá embaixo não temos nada, tá? Então, tem muita coisa aqui que foi brinde da Abelha Rainha, brinde da PIVI da Avon. E é isso. E aí a gente vai andando assim, tá? Não tenho pretensão. Vocês sabem que as minhas caixas não são aquele volume grande de coisas pra proteter e entrega. Até porque eu prefiro isso, uma proteter e entrega toda paga, do que ter boleto até o final do ano pra pagar, né? Então, é isso. Então, foi um breve vídeo aí pra vocês. Por favor, deixem o meu like e eu volto aí com mais vídeos. Beijinhos e fui!